Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo, sinto no peito tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Eu acredito em Deus, meu jeito de viver é barão Quantas coisas aconteceu em pouco tempo, meu Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, viro o sabelado Ache com tabaco, conto as histórias No carro nós sabemos Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essas fanfics? Com você eu tive o meu valor Com você eu senti o melhor sabor Meu amor livre Meu compadre, algo nobre Falou Elton, Pedro Alina Eu salvo pra você, pra Joel E tefeito MeugiкеINGS Ética Uma 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 Uma